FIFA vai mesmo adiar o dia do pagamento da multa de André do esporte em relação ao esporte de Portugal. Deve ficar pra maio, hein? E olha, o esporte deve anunciar dia 11 de abril oficialmente o atacante Ronaldo que a gente já falou aqui no canal. O esporte quer mais dois jogadores, um lateral e um atacante de beirada. Olá, seja muito bem-vindo ao canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV pra começar já dá um like aqui que é muito importante pra gente. Já se inscreve no canal se você não tá inscrito, aciona o sininho aqui e se você já tá inscrito, muito obrigado. Aliás, quando você aciona o sininho aqui, você já recebe as notificações de tudo que a gente posta aqui no canal. Vamos começar pela multa em relação ao esporte de Portugal que tá marcado na FIFA até agora, pro dia 18 de abril. O esporte tem que arrumar 5 milhões e meio pra pagar. Porém, a informação que eu tenho é que essa data vai ser prorrogada, ou seja, deve ir pra maio a princípio. O esporte vai ter um tempo pra pagar essa multa de 5 milhões e meio. Até porque se o esporte não pagar, o esporte não vai poder escrever jogadores em competições oficiais até um ano e meio. E, óbvio, vai também perder pontos em competições oficiais. Então, o esporte tá cuidando disso. Mas a primeira informação que o presidente da federação passou pra gente é que estaria congelado o prazo. Quer dizer, só quando o retorno das atividades é que a FIFA ia determinar uma nova data. Depois, o pessoal do esporte achou que não, que tava contando até o dia 18 de abril. Porém, agora a informação do próprio esporte é que deve realmente passar pra maio o pagamento dessa multa de 5 milhões e meio com relação ao atacante André. Falar em André, nesse primeiro de abril surge a notícia de que o esporte estaria conversando com o André, que o André queria voltar pro esporte até porque ele tá saindo do Grêmio. Mas, ó, o salário do André é muito alto. Hoje, na faixa de 600 mil reais, o esporte não tem condição de investir essa grana nesse jogador. Na verdade, o esporte tá procurando um atacante de beirada. Um atacante que possa jogar nas duas, tanto na ala direita como na ala esquerda. Até porque já tá contratado e deve ser oficializado o Ronaldo, atacante do Santo André de 28 anos, que é artilheiro hoje, né, um dos artilheiros do Brasil. Tem seis gols, cinco no Campeonato Paulista e um na Copa do Brasil. E esse jogador já estaria com pré-contrato com o esporte até a partir de 11 de abril. O esporte deve oficializar. Então, tem essa de André, realmente ele quer, pode tá forçando uma barra, mas acho muito difícil ele vir pro esporte nesse momento. Olha, deixa eu falar da Loja Online Pitu, seu boteco na internet. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No Aula Terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Muito bem. Olha, também deixa eu falar do esporte em relação a essa questão da saída do Nelo. O presidente Milton Bivatsky não vai convidar nenhum esportista, nenhum rubro-negro para fazer parte da atual diretoria. Vai continuar do jeito que está e o pessoal vai estar à frente com o Francisco Guerra, com o Vanderson Lacerda, enfim, com o Fred de Domingos e outros grandes rubro-negros que estão à frente da direção do futebol do Esporte Clube do Recife. Outro assunto que a gente aborda aqui é em relação à questão das contratações. Apesar que está tudo parado, porque a gente sabe realmente que nessa pandemia as coisas estão todas paradas, ninguém está trabalhando. Na verdade, o Esporte andou sondando alguns jogadores. Um lateral esquerdo, que possa jogar inclusive na função também de ala direita, e um atacante liberada. Esses dois jogadores o Esporte está pensando em trazer, mas no momento ainda não definiu se esses jogadores serão contratados, até porque está muito complicado, está muito difícil achar um jogador no mercado e também fazer negociações, até porque está tudo parado em relação ao futebol nacional. Deixa eu falar do Frey aqui com a gente. Olha, o técnico Daniel Paulista passou uma lista de jogadores que possam interessar o Esporte para o Campeonato Brasileiro da Série A. Daniel Paulista está no interior de São Paulo, viajou com a família, está nesse período de recesso, até porque as férias estão vindo aí. E tem a questão também do dinheiro da TV. A propósito desse assunto, o Esporte já recebeu o dinheiro do Campeonato Pernambucano, até porque a TV está cancelando alguns pagamentos em relação a alguns campeonatos. Mas como o Campeonato Pernambucano já foi adiantado, o Esporte já recebeu um milhão, então o Esporte está tranquilo em relação a essa questão. Sobre o Campeonato, a gente vai aguardar, mas a verdade é que o presidente da federação quer que o Campeonato termine. Então ainda vai rolar muita água embaixo dessa ponte, porque também a FIFA quer enxugar os campeonatos. E a gente não vai saber no momento como vai ficar o Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D em relação às datas. Até porque tudo é uma incógnita em relação a essa questão da Covid-19, do coronavírus. Então vamos aguardar. Enquanto isso, a gente fica tendo muito cuidado, mas muita atenção mesmo. Procure lavar as mãos sempre. Água e sabão, se não tiver álcool em gel ou álcool 70%, que é importante, tá? E também, se você não tiver nada para fazer na rua, fica em casa. Então segura essa onda aí que vai passar tudo isso, tá certo? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante para a gente. E também compartilhar o vídeo com os amigos. Deixar o seu comentário aqui sobre a tua situação, sobre o seu clube, sugestão de contratação. O que você acha que deve ser feito nesse momento realmente que os clubes estão parados. Tá bom, galera? Não esquece, segue a gente também nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Roberto N. Oficial. Valeu? Fica na paz, que é com Deus!